Oi gente, muito bem, para você que chegou agora aqui no canal Agromais, eu sou Daniela Ramara, sejam todos muito bem-vindos. Você está agora no Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Desafios na lavoura, são muitos, né gente, quando se fala em pragas e doenças, é realmente uma dor de cabeça. E cada cultura tem sua particularidade, né, quando a gente fala em algodão, por exemplo, temos a ferrugem asiática e a mancha de ramulária, que também são os vilões aí da soja, como a gente sabe, né. Agora, você vai conhecer um aplicativo desenvolvido pela Embrapa, que ajuda os produtores no combate ou também, né, claro, na identificação dessas doenças na cultura do algodão. Júlio Boggiani, pesquisador da Embrapa Territorial, vem com a gente que a conversa vai ser boa. Tudo bem, Júlio? Tudo bom, Daniela? Tudo bem, graças a Deus. Agora, esse Boggiani aí, certamente é italiano, né? Exatamente. E deve-se pronunciar a Boggiani, na Itália, né, na terra da pizza. Oi, Júlio, conversa aqui com a gente, então. Vamos falar primeiro sobre, queria que você desse um panorama pra gente, né, falasse um pouquinho sobre a ferrugem asiática, a mancha de ramulária, que castigam, claro, né, as culturas, como a gente já comentou aqui, né, a gente tá falando de algodão, soja também, né. Exatamente. Na verdade, são duas doenças fúngicas, né, e atualmente são as duas principais doenças dessas duas culturas, né, a ferrugem asiática da soja e a mancha de ramulária do godoeiro. São duas doenças que trazem um problema muito grande, trazem um prejuízo muito alto no que diz respeito ao potencial de queda da produtividade das lavouras, né, e são as duas doenças que mais demandam atenção por parte do produtor, sobretudo na questão do manejo protetivo dessas lavouras, quando a gente pensa em produtos para aplicação e inúmero de aplicações, né, elas consomem um bom custo de produção do produtor, né, e por isso demandam muita atenção. Muito bem, ô Júlio, agora explica pra gente, quando a gente fala em ferrugem asiática, a gente lembra direto da soja, né, agora a mancha de ramulária, ela é especificamente do algodão, ou uma dúvida que eu fiquei, a ferrugem asiática também afeta o algodão e a mancha de ramulária afeta também a soja? Não, são duas doenças específicas para cada cultura, né, elas têm a sua especificidade e elas atacam, a ferrugem ataca a soja somente e a ramulária somente o algodoeiro. Muito bem, esclarecido então. Agora, a gente sabe que quando as lavouras são atingidas aí pela ferrugem asiática e da soja são praticamente muito prejudicadas, né, agora a proporção que as lavouras na mancha de ramulária são atingidas no algodoeiro ali é proporcional também à destruição? Olha, as condições ambientais elas são extremamente importantes, é por isso que uma das coisas que a ferramenta oferece é o monitoramento para a questão da favorabilidade, né, e elas têm um potencial aí, dependendo, a ferrugem asiática tem um potencial altíssimo aí de desfolio, né, e com isso, né, sem a folha não há fotossíntese que por consequência você destrói a produtividade, né, então dependendo do período que ocorre essa desfolio e o quanto que foi enchido, teve o enchimento de grãos até aquele momento, né, você tem uma perda muito grande, da mesma forma que o algodoeiro, né. A ramulária, ela vem, ela é uma doença que vem muito do baixeiro da planta e ela vem subindo conforme as condições climáticas são favoráveis e se por um momento você pega um período em que há um grande volume de chuvas, né, ela tem o potencial de atacar diretamente as folhas que causam desfolios, mas ela tem o potencial diretamente sobre o fruto também, né, então ela acaba atacando a produção garantida em si também, né, então ela tem um potencial muito forte nessa particularidade por ela deletar negativamente, né, uma produção que teoricamente já estava garantida em função dessas condições e ela tem um potencial altíssimo aí. A questão é o momento que se pega, né, que é possível você ter as suas recuperações, né, em função da particularidade de como o algodoeiro é, pelo seu crescimento que ele continua, é um crescimento indeterminado, né, então você, muitas vezes, estratégias de cultivo você consegue até recuperar um pouco, mas cada uma tem sua particularidade e o potencial de devastação pode chegar a 90% aí, muito fácil. E aí vem o aplicativo para justamente auxiliar esses produtores, né, Júlio, a Embrapa aí, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA desenvolveram, então, o Monitora Oeste, né, conta para a gente, né, de onde surgiu essa ideia, a gente já sabe daqui dos motivos, fala um pouquinho desse aplicativo, Júlio. Exatamente, foi uma conversa, né, em cima de uma demanda por parte dos produtores, né, com relação a uma ferramenta que pudesse trazer o monitoramento de problemas fitossanitários, né, então, se pensou nessas duas doenças em função desse potencial de prejuízo e de danos que elas têm, como a gente conversou, né, e aí a partir daí pensamos em uma estratégia de como poder ajudar o produtor e uma ferramenta que pudesse auxiliá-lo, né, no subsídio de informações para que ele tivesse subsídios, né, e auxiliasse ele na tomar a decisão do controle protetivo dessas duas lavouras. Então, pensou-se nessa ferramenta que trazem os produtos agregados a ela, que são a possibilidade de consulta de mapas de favorabilidade, né, de monitoramento de esporos e também do número de ocorrência dessas duas doenças, né, que estão acontecendo ao longo da safra. Muito bem, Júlio. Agora, a gente aqui no Tech Startup, sabe, a gente fala, mas a gente não só fala, a gente gosta de mostrar como é que está funcionando o aplicativo, então, joga no telão, Marcão, para a gente mostrar aqui o aplicativo do pessoal. Muito bem. Olha, eu vou confessar para vocês, viu, é um problema pessoal meu, eu vou trazer um óculos aqui porque eu já estou tendo problema de visão. Sabe quando já faz assim, ó, depois que você passa de uma certa idade, você tem que ver assim, ó, sabe, eu vou trazer depois um óculos, tá, gente? Mas o aplicativo está funcionando perfeitamente. Bom, então, aqui, temos aqui, monitora oeste, é fácil você baixar, a gente baixou aqui sem menor dificuldade, já está disponível, né, Júlio? Fala um pouquinho primeiro sobre a plataforma, se está para iOS, se tem também ali pela web também, explica para a gente. E eu já vou fazer uma pergunta também que eu fiquei na dúvida. A primeira questão que a gente vê aqui, ó, armadilhas. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que são essas armadilhas, como é que funcionam, o monitoramento. Enquanto você explica, eu vou mexendo aqui, tá, para ir mostrando. Ok. Ele está disponível para baixar nas duas, nos dois sistemas operacionais, tanto para celulares Android como para celulares iOS, né, da Apple. Essa é uma versão construída para mobile, né, para aplicativo de celular, para o celular, mas também foi construída uma versão para acesso na internet, né, nos tablets e nos computadores. Por que optou por essas duas modalidades? O aplicativo, ele tem uma grande funcionalidade, né, da facilidade de você ter acesso na palma da mão aonde você está. E por isso, né, pensando também na realidade de como é o aplicativo para abrangência do oeste da Bahia como um todo, né, ele foi desenvolvido para ele funcionar tanto offline como online, em função das limitações de acesso à internet que ocorrem em toda a região. Porém, né, para a questão da fluidez de todo o equipamento, não foi possível colocar todas as funcionalidades em função, sobretudo na questão de mapas, né, que possibilitassem um total acesso, tanto na questão do cruzamento de informações para buscas, né. Então, buscou-se uma simplicidade e uma facilidade na questão do aplicativo para uma boa fluidez. Porém, tem mapas, né, por ocasião do registro de buscas que podem serem feitas, né, tem muitos itens do formulário para o preenchimento para lançamento das ocorrências que, por ocasião, pode você fazer filtros, né, você pode selecionar por núcleos, por cidade, por estádio reprodutivo que foi identificada a doença, pela data, né, pelo período que você quer fazer, e o cruzamento também dessas informações, para você fazer uma busca bem refinada. No aplicativo isso não é possível. Entendi, ou, Júlio, é um aplicativo, então, que é colaborativo, né, ou seja, se você tem alguma incidência em alguma localidade, você aponta ali para estar disponível para todas as pessoas que têm o acesso, que já baixaram. Exatamente, exatamente. A facilidade para que você consiga ter todas as informações, né, como a gente quer o propósito. A facilidade e que você tenha ela a pronta disponibilidade, né. A ideia é que subsidiasse o produtor com informações, né, e que ele tivesse o acesso, o quanto mais rápido, da informação lançada a ele tomar a decisão e a fazer a operação. Muito se sabe que a doença do campo, ela está acontecendo sem parar um cronômetro, né. Muitas vezes você tem acesso a uma informação e até que você consiga ter o acesso, essa informação foi observada, foi lançada. E o produtor conseguiu ver e tomou uma ação, se passou um tempo em que a realidade que ele está tomando a ação talvez não seja mais a mesma de quando foi detectada. Então, talvez o cuidado que ele está tendo não é correspondente ao que ele precisa tomar naquele momento. Então, essa é a ideia do aplicativo. Muito legal. Júlio, você tem que dar um prêmio aí de colaboração para o Fabiano Perina, porque ele colocou a maioria das informações aqui dessa participação aqui. Então, ele merece o troféu participação do aplicativo. Fala a verdade. Exatamente. Na verdade, agora que você pediu a explicação sobre todas as funcionalidades do aplicativo, ele tem um papel fundamental aí para todo esse funcionamento. Uma questão do clima também, né? Pode falar. Exatamente. Desde a construção até a validação. E agora, ele é um fitopatologista, né? Um especialista de doenças, né? Então, ele mora na região, né? Então, ele coordena bastante processo aí e sobre essa... Principalmente sobre a mancha de ramularia do Godoeiro. Muito bem. Acho que eu virei aqui. Não era para ter virado. Vou tentar virar ele aqui. Ou então, a gente daqui a pouco mexe. Ah, consegui virar ele aqui. Daqui a pouco aparece na tela de você. Apareceu? Não, ainda está travado lá, né? Deixa eu colocar aqui. Mapa de ocorrências. Está indo aí, Marcão? Travou? Ah, que pena. Daqui a pouco a gente coloca de novo o aplicativo para mostrar outras funcionalidades aqui. Mas é muito bacana, né? Eu consegui ver várias cidades, consegui aumentar o mapa aqui para ver as principais ocorrências, as incidências também para essas duas culturas tão importantes, né, gente? Para o Brasil. Agora, o algodão que tem uma possibilidade aí, uma previsão de aumento de área e de produção de 10% para essa safra. ter esse aplicativo é muito importante para as pessoas se prevenirem contra essas doenças que podem trazer uma grande devastação para a produção agrícola aí, né, Júlio? Exatamente. E a ideia do propósito desse aplicativo que a gente pode falar um pouco sobre as funcionalidades é justamente essa, né? Subsidiar o produtor quanto à informação, né? Para ele tomar as decisões. E como que a gente pensou nisso tudo, né? Para que ocorra a doença, você tem um triângulo, né? Então, você tem o hospedeiro que é a planta que necessariamente você sempre vai ter no campo, né? Que é a hora que você planta o seu cultivo. E para fechar esse triângulo, você tem que ter as condições ambientais favoráveis e você precisa ter o patógeno presente, que no caso é o esporo, né? Então, como que a gente conseguiu fazer? A planta está no campo, né? A gente precisava uma forma de auxiliar o produtor quanto a essa condição de favorabilidade e quanto à presença de esporos. Então, elaboramos essas funcionalidades. Então, você tem a possibilidade de você, através do clique no botão favorabilidade, você ter acesso a um mapa, né? E esse mapa, através de cores, no mapa do oeste da Bahia inteira, ele indica se as condições estão favoráveis ou não, né? Então, através de você, da sua localização, aí, bem aí, através da sua localização, nesse ponto, numa localização de um talhão ou de uma lavoura, nesse mapa, você consegue, através dessa cor laranja, ver se ele está numa condição em que as condições favoráveis são boas ou se ele está num ponto verde onde as condições não são tão favoráveis, né? E isso é um indicativo para que o produtor tenha a atenção. Em sobreposição a esse mapa, tem aquela funcionalidade funcionalidade da armadilha, né? Então, você tem aquele botão armadilha em que você vê todas as armadilhas e o detalhe do indicativo listado como uma tabela da informação de todas essas armadilhas, como você também tem um mapa de armadilhas onde você vê uma sobreposição naquele mapa de favorabilidade todos os pontos onde estão as armadilhas e as informações sobre a presença ou ausência de esporos. Então, sobre quando você tem essa localização da sua propriedade nesse mapa, você consegue ter uma interpretação dupla, né? Se as condições ambientais estão favoráveis ou não e se essas armadilhas estão indicando a presença ou não de esporos, né? E por ocasião dessa interpretação você tomar a decisão. Ó, eu estou numa condição em que a favorabilidade está alta, né? Numa situação em que todas as armadilhas ao meu redor indicam presença de esporos então a única forma que eu tenho de me proteger aqui é manter minhas aplicações e manter minha lavoura em dia. Caso contrário eu posso até ter um período uma tranquilidade aí para ter alguns dias ainda em função do residual do meu produto eu posso esperar mais alguns dias porque as condições não estão favoráveis não tem presença de esporo aqui perto de mim então isso é uma ideia mensurada em tempo real esses mapas de favorabilidade eles são atualizados diariamente a partir do recebimento de informações climáticas da região daqueles pontos então eles atualizam diariamente e essas armadilhas periodicamente semanalmente elas são atualizadas e o Fabiano Perina que é o nosso grande colaborador é quem faz é quem ajuda a fazer a identificação tem uma equipe de colaboradores que rodam o campo trazendo essas lâminas para ele ele e a equipe dele fazem a identificação da presença dos esporos dessas duas doenças e atualiza o sistema agora Júlio antes de eu perguntar se qualquer quer dizer vou perguntar queria saber se qualquer produtor assim pode colocar as informações lá a gente sabe que tem os especialistas que trabalham nessas amostragens como você falou mas antes disso eu quero que você explique para a gente que armadilhas são essas porque a gente fica ouvindo falar armadilha como é que é como é que funciona são placas que são colocadas para que servem dá uma explicada para a gente entender existem armadilhas automatizadas e no caso dessas daí em questão de um ajuste entre o orçamento que tínhamos são armadilhas que são tubos em que eles sempre estão direcionados para a posição onde o vento na direção do vento e no meio delas tem uma lâmina e através dessa ela é instalada a uma certa altura da lavoura em torno de um metro e meio e aí todo o fluxo do vento passa por ela e necessariamente passa por essa lâmina que tem um material que coleta que adere os esporos que passam por ali então semanalmente aquelas lâminas são trocadas e aquelas que passaram uma semana inteira e são levadas para o laboratório e lá elas são feitas através da equipe treinada a identificação da presença desses dois esporos muito legal e qualquer pessoa pode colocar informações ali no aplicativo não na verdade esse é o nosso controle de qualidade essas armadilhas elas todas são georreferenciadas a equipe de colaboradores que eu vou explicar um pouco mais à frente em função do outro produto fazem a coleta semanal então tem um responsável que fica com responsabilidade de semanalmente passar e levar coletar essa lâmina seguindo todos os critérios para essa coleta esse armazenamento e levar para o laboratório e lá o pessoal treinado fazer a identificação e o lançamento e também temos uma outra forma de alerta que tudo isso é uma forma de ajudar o produtor na questão preventiva para que ele consiga ter mensurado as condições para que ele tenha um manejo preventivo antes da doença instalar na sua lavoura e isso é muito importante essas medidas são muito mais eficientes do que quando a doença se instala aí os cuidados tem que ser redobrados assim como a gente fica doente entendi ou seja aí na região quem quiser informações sobre lavouras de algodão também de soja uma das ajudas aí claro para ter a tomada de decisão correta é baixar o aplicativo ver as incidências e ficar atento aos alertas que o aplicativo oferece é isso exato os alertas na verdade eles são emitidos pelos pontos de ocorrência então foi construída uma rede de colaboradores de pessoal que rodam o campo eles fazem em função do seu trabalho e que eles rodam a lavoura como um todo eles fazem parte dessa rede de colaboradores que ela é treinada e ela é identificada todas as pessoas e são elas os únicos colaboradores que conseguem fazer o lançamento das ocorrências e por ocasião da detecção dessas ocorrências eles fazem um lançamento pelo aplicativo onde ele coleta todas as informações sobretudo o georreferenciamento delas fazem um lançamento e à medida que ele faz o lançamento exatamente essas que aparecem aí todos os usuários recebem a notificação que está acontecendo a doença na região eles podem através do aplicativo visualizar todos os detalhes e o ponto da ocorrência dessa doença e isso é feito ao longo de toda a safra então o produtor consegue além desses dois produtos ver como que está a dinâmica de acontecimento das doenças na região sobretudo nas lavouras vizinhas e isso é uma forma de alerta porque se está acontecendo problemas de focos de doença ao seu entorno você também está sobre uma condição de ameaça e cuidados que você precisa aumentar a atenção para a questão protetiva nas suas lavouras quanto maior a quantidade de doenças ao seu entorno maior a pressão para que a sua lavoura também possa ficar doente só fazer aquele comparativo que a gente gosta aqui com a dengue se você proteger a sua casa se o vizinho não proteger não adianta nada esse é um grande problema com vários tipos de doença principalmente as mais contagiosas que disseminam muito rápido como é esse caso bom, então a gente está falando de ferrugem asiática e também de mancha de ramulária nesse aplicativo que é possível ter essas informações por enquanto são só essas duas doenças que são detectadas ali no aplicativo vocês pretendem expandir também e já entra outra pergunta já estou cheio de pergunta a gente está falando aí da Bahia é claro que muita gente outros produtores de outras regiões gostariam também de ter esse tipo de informações sobre suas regiões vocês têm uma ideia de passar essas expertise que vocês desenvolveram com esses aplicativos para outros estados ou expandir também para outros estados como o início da reportagem começou é um processo de parceria então você viu que para o funcionamento disso não basta só você ter uma ferramenta de monitoramento ela é como se fosse um carro você precisa ter as parcerias e para que tenham a alimentação do sistema para que você consiga alimentar o banco de dados e ele mostrar os resultados então assim é uma ferramenta que foi feita a primeira etapa e um protótipo junto com os produtores para a região oeste da Bahia mas sim ela é possível dentro da construção de parcerias e essas redes de colaboradores a obtenção de informações reais de campo de estações meteorológicas ligadas na internet que a gente consiga obter essas informações na nuvem e carregar no banco de dados para fazer os mapas de favorabilidade a implantação de armadilhas caça-esporos e a alimentação do mapa como a gente mostrou é preciso dessas parcerias e isso é possível você ampliar para todo o território onde você consiga essa estrutura também é possível você fazer essa ampliação pensando em outros cultivos não só problemas da soja como do algodão mas para outras culturas é possível você ampliar na questão do número de problemas fitossanitários seja eles mais doenças seja ele problemas com pragas seja ele problema com plantas daninhas sobretudo as plantas daninhas com problema de resistência a herbicidas então é uma ferramenta que ela pode ampliar tanto em questão de território como nos problemas fitossanitários que envolve as culturas os cultivos muito bem para quem quiser baixar o aplicativo Monitora Oeste é o nome do aplicativo depois tem até a palavra Bahia se não me engano para mostrar que é ali da região mas é muito bacana você consegue várias funcionalidades várias informações importantes para você que tem aí essa lavoura com esse problema grande que a gente enfrenta aí nas lavouras dessas pragas que se não tiver essa união muito importante dos produtores também com a Embrapa com outros órgãos também fica muito difícil identificar e fica muito difícil também combater agora Júlio muito bem quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente Júlio Bojane mas eu vou falar Bojane porque italiano entendeu Júlio pesquisador da Embrapa territorial parabéns viu por esse trabalho já está disponível né sim já está disponível já muito bem então todo mundo pode baixar Júlio obrigada viu e parabéns por essa iniciativa desejo sucesso para vocês eu que agradeço a oportunidade muito obrigado muito bem nosso programa fica por aqui muito obrigada a você pela sua companhia e audiência aqui no canal Agromais e a gente se vê durante a programação e eu fui tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto